Cheguei de sangue Pra fazer isso não amar pra cidade Me lembro de sói E a vida que eu tenho na vida E a vida que eu tenho Cheguei na vida E a vida que eu tenho Me fazia o meu trabalho E me levou na direção E o meu espírito E o meu espírito Eu não vou caber Eu não vou lá Eu não vou lá O pior é que agora O assunto já tem como risco Tem a minha saco negra Olha, ela vai evitar o risco Te batiram em meu coração Eu sei pra você Mas está longe Que não deu Te ajudes Se eu saio de você Vai crescer Se eu quiser Te ajudes Mas é que não há muitos sentimentos Pensei a querer se morrendo Antes de sempre a vida Desejo pra você Te ajudes Que o bom Deus te ajudes Pra você cuidar do seu Daí cuidar do seu Mas desde os nossos sentimentos Sempre ganhei de mim